Boa tarde, eu te ajudei um pouco mais, mas seria um dos tempos de vocês Olha só pra mim, que foi no ar contato, eu vou acertar Vou gritar no seu lado, pode acreditar, eu vou fazer de mim Vou gritar no seu lado, eu te ajudei um pouco mais, mas seria um dos tempos de vocês